Salve galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo aí do nosso palpitão, as entradas aí de valores, o nosso palpitão 5.1 no evento passado, vamos ver quantas a gente vai acertar hoje aqui, lembrando que não são tips, são entradas de valores, fica a seu critério não fazer essas entradas, coloca pouquinho dinheiro, não exagera, coloca somente aquela grana que realmente não vai te fazer falta, e o site parceiro aqui do canal, stake.com, tem as odds que a gente vai colocar no vídeo de hoje, além de muitas promoções, parceira oficial do UFC sempre tem promoção para os eventos do UFC, então aproveita, código NOCAUT aqui embaixo, stake.com, nossa parceira aqui do canal. Vamos lá para as tips então, para as nossas entradas de valores, começando aqui por Miranda Maverick contra a Dione Barbosa, back Miranda Maverick com odd de 1.43, acho que ela é favorita nesse duelo. Segunda tip aqui para o evento de hoje, Luana Carolina contra Lúcio Pudilova, back sim, serão completos todos os rounds com odd de 1.25. Próxima entrada, corto rollabout contra o brasileiro aqui, o Kainan Krukschenk, acho que é mais ou menos assim, na minha opinião aqui, pessoal, essa luta aqui tende a ser uma das lutas ali onde a gente tem maior chance de um nocaute, então os dois buscam a luta o tempo inteiro, então a minha entrada aqui para essa luta é menos de 2 rounds e meio com odd de 1.79, então menos de 2 rounds e meio, até metade do segundo para o terceiro round ali a luta tem que ter terminado para que essa entrada bata, então menos de 2 rounds, 0.5, 1.79 a odd. E para fechar, nossa última entrada de valor hoje aqui, essa é um pouquinho mais arriscada, mas eu acho que vai bater também, Steve Garcia contra Sam Holt ou e-back Steve Garcia a 1.64. É um evento bem difícil, pessoal, como eu falei, põe pouquinha grana aí, não coloca grana de pagar o boleto, coloca somente aquela que você realmente separou para fazer aqui as entradas, tá bom? stake.com, link aqui na descrição e a gente volta no próximo evento, 5 a 1 no evento passado, vamos ver quantos a gente vai acertar nesse evento de hoje, que está bem mais difícil do que o da semana passada. Grande abraço e até a próxima!